Eu conheci a morena de quem eu me namorei Hoje, quando conto a minha mágoa Ela nem sequer tem pena Do que por ela eu passei Mas o tempo foi passando E ela nem percebeu Que a velhice foi chegando Matando o orgulho seu Morinho tá com amor tanto Lembrando o que é suceder Mas o tempo foi passando E ela nem percebeu Que a velhice foi chegando Matando o orgulho seu Morinho tá com amor tanto Lembrando o que é suceder E ela nem percebeu E ela nem percebeu E ela nem percebeu